Ao olhar para o céu noturno, você já se perguntou quais segredos estão escondidos entre as estrelas? Que mundos distantes podem estar esperando para serem descobertos? Em uma região do espaço, na constelação de peixe austral, habita um sistema estelar complexo e dinamicamente ativo, possivelmente com potencial para mundos habitáveis. E recentemente, James Webb revelou detalhes surpreendentes desse misterioso sistema que você vai acompanhar agora neste vídeo. Nesta semana, James Webb revelou um sistema estelar com mais detalhes do que nunca, surpreendendo a todos com imagens incríveis de Fomalhaut, um dos sistemas estelares mais intrigantes e misteriosos da nossa galáxia. O sistema Fomalhaut é conhecido por seu impressionante disco de detritos, um aglomerado de poeira cósmica, seixos e outros remanescentes de colisões rochosas do passado. O disco externo se estende a cerca de 23 bilhões de quilômetros da estrela e acredita-se que seja o resultado de uma colisão catastrófica entre dois grandes corpos no sistema. Recentemente, cientistas usando o telescópio espacial James Webb da NASA descobriram dois cinturões internos e uma grande nuvem de poeira ao redor da estrela, tornando o sistema ainda mais fascinante. A presença desses cinturões sugere que Fomalhaut pode ter um sistema planetário complexo e dinâmico, podendo ter planetas habitáveis. A princípio, as imagens levaram os pesquisadores a acreditarem ter encontrado um planeta em torno da estrela. Porém, após observações e estudos mais aprofundados, foi descoberto que se trata apenas de restos de uma colisão cósmica. Mas seus cinturões podem ser uma forte indicação de que Fomalhaut possui planetas até então desconhecidos. O estudo que revela as descobertas foi publicado na Nature Astronomy e liderado por Andras Gaspar, da Universidade do Arizona. Nele, os cientistas envolvidos na pesquisa afirmam que Fomalhaut parece ser o local de um sistema planetário complexo e ativo. O que levanta outra questão muito interessante que sempre é colocada em pauta. Esse sistema pode ser propício para o desenvolvimento de vidas alienígenas? Fomalhaut é uma das estrelas mais brilhantes do céu noturno, apresentando um brilho 15 vezes mais intenso do que o Sol. Mas, infelizmente, devido a sua intensa queima de hidrogênio, ela chegará ao seu fim em apenas 1 bilhão de anos. Pode parecer muito tempo quando comparamos com a expectativa de vida dos seres humanos. Mas quando falamos de estrelas, é muito pouco. Por exemplo, a expectativa de vida da nossa estrela é de 10 bilhões de anos. Atualmente, o nosso Sol está na metade de sua vida útil, então ele viverá a aproximadamente mais 4,6 bilhões de anos. Fomalhaut está com 440 milhões de anos e possui uma massa de cerca de 1,92 vezes a do nosso Sol. Inicialmente, os cientistas acreditaram que a estrela possuía apenas um cinturão externo, mas agora sabem que existem três cinturões em torno desta estrela. Dois internos, que eram desconhecidos, e um externo. O cinturão externo possui 23 bilhões de quilômetros de extensão, como mencionei anteriormente. Para meios de comparação, essa é 150 vezes a distância da Terra ao nosso Sol. As imagens do James Webb mostram os três cinturões de Fomalhaut e o cinturão externo com mais detalhes. Uma semelhança impressionante com o cinturão de Kuiper, uma região do nosso Sistema Solar, além da Hórpula de Netuno, que abriga inúmeros corpos gelados, incluindo cometas e planetas anões, como Plutão. Já os outros dois cinturões mais internos de Fomalhaut recém-descobertos pelos cientistas precisaram da ferramenta de luz infravermelha do James Webb para serem revelados. Essa nova descoberta é muito empolgante para os astrônomos e para todos nós que gostamos de astronomia, pois há chances de que Fomalhaut seja análogo ao nosso Sistema Solar e que possa ter planetas como a Terra. Algo que espero muito um dia anunciar aqui para você. Segundo George Wicke, que é o líder científico dos Estados Unidos para o instrumento MIRI do James Webb, os cinturões em torno de Fomalhaut é mistério para a astronomia, já que até então não se sabe onde estão os planetas. Sua teoria é de que o cinturão estreito no meio do disco pode ser guiado pela influência gravitacional de planetas invisíveis, sugerindo a presença de um mundo no intervalo entre os cinturões. As imagens também revelam uma grande nuvem de poeira dentro do anel externo, podendo ser a evidência de uma colisão acontecendo no anel externo entre dois protoplanetas. Os protoplanetas são grandes corpos de matéria em órbita, que se acredita a estarem se desenvolvendo em um planeta. Ou seja, seguindo essa teoria, existem planetas que continuam se formando em Fomalhaut e planetas que já existem há milhões de anos. O cientista descreve a estrela como um arquétipo semelhante dos discos de detritos encontrados em outras partes da nossa galáxia, porque tem componentes parecidos aos que temos em nosso próprio sistema planetário. Para realizar a pesquisa publicada, os cientistas analisaram imagens tiradas do sistema de detritos em torno de Fomalhaut usando o MIRI do James Webb, que vê a luz na região do infravermelho médio do espectro eletromagnético. Mas James Webb também pode revelar planetas ao redor de Fomalhaut, já que ele possui o NIRCA, outro de seus instrumentos, que está equipado com vários filtros que lhe permitem captar imagens de alta resolução em diferentes comprimentos de onda de luz, desde o visível ao infravermelho próximo. Ele também pode realizar análises espectroscópicas, e isso permite que os cientistas possam estudar a composição química desses objetos. E detalhe, os cientistas já têm os dados do NIRCAM, que serão publicados em breve. O que você acha que esses dados irão revelar? Será que existem planetas em zona habitável nesse sistema? Conte-me aqui nos comentários e se gostou do vídeo, compartilhe, deixe o seu like, e se for novo por aqui, aproveite e inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade. E aos meus apoiadores, meu muito obrigada pelo carinho e pela contribuição, e obrigado a você que me acompanhou até aqui. Deixo a todos um forte abraço e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau!